Meu coração, gente, não tá aqui, ó. Continuando aqui na limpa da horta. E aí, amor? Tô aqui, né, pra dar uma ajeitada pra poder a gente plantar outras coisas, né? É, plantar os piados. Vamos limpar todo esse matozinho aqui. Minha negra já deu um comensalinho, não foi, negra? Foi, gente, já limpei aqui. Já tem um bocado de pé de couve plantado, ó. Tem, ela plantou. Isso aqui é um pé de couve que eu plantei. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tá só os talinhos. É assim mesmo, ele pega, né, amor? É. Ali outro, ó. Aqui é um pé de abóbora, que o meu amor falou. Foi ali, você arrancou ele, foi? Foi. Vai plantar os couve, né? Couve, quiabo, essa horta vai ser só pra isso, amor. Mais couve, quiabo, né? Essas coisas assim. Cometa, hortelã. É. Porque quiabo aqui, todo mundo gosta de quiabo e é muito bom pra saúde da gente. Não tem. Né? O quiabo é gostoso. Aí tinha uns pés aí, já ficou velho, já tão velho, já vão aproveitar esse cimento, esses que tão secos, pra plantar. E aqui tem um pé novo, ainda não tá botando, não. Não. Mas já tá, já tá grande, logo, logo ele começa a botar. Tá muito vissou, viu, meu filho? Agora tem formiga. Tem, minha nega, vai. Eu vou, que aqui cortou com bota que eu... Bota só uma bota de espão. Olha, um pano, né? Eita, nega, tinha um pésinho de pimentão, eu não vi, ó. É, amor, cortou, foi? Foi. Mas dá pra aproveitar isso aqui. Dá. Aqui tem um bocado de coisa plantada, já. Já fiz a outra horta ali em cima, aí pra plantar a coente, cebolinha, alface, né? E a safinha pra essas coisas. Olha que pé de sabogueira lindo que tá. As pimentas, ó, tudo maduro pra tirar. Olha que coisa linda as pimentas. Bastante coisa plantada. Aqui capim santo, giló. Meu pé de giló, quanto tá bonito. Tem um monte de giló, amor, esse, viu? Ó, é o gilózinho, né? Babosa. Eu já mostrei pro pessoal, tem um gosto de coisa plantada aqui, ó. É o pé de amoro. O que você cortou esse pé de amoro, ela cresce, né? Uhum. Ah, tá cheio de amorinho, mô, mô, é? Olha a madura aqui. Ó. Aqui é sabrinho, né? E agora chovendo, né? Nasce mato, viu, amor? Nasce. Vai limpando, vai plantando. O amigo ainda tá trabalhando, gente. Tá aqui na horta. Vou levar aqui um suco pra ele tomar. Toma, meu amor, toma aqui. Vem tomar esse suco. Toma o suco de goiaba que eu trouxe pra você. Eita, amorzinho. Que coisa boa. O suquinho de goiaba assim na roça é muito bom demais. Na horta, né? É, olha aí. Olha, já terminei de limpar. Tá faltando só essa biquinha aqui. Vou passar a enchar daqui. Não, você perdeu quiabo, porque eu plantei. Tá bonitinho, viu? Eu já tirei bastante de quiabo neles. O suquinho de goiaba não cresceu muito, não, foi? Já tá ficando diabo? Eita, meu amor. Olha aí, você aprovou o suquinho. Fiz pra ir você. E o copinho já tá ficando fraco também. Tá meio adoentado, né? Nunca vi tão gostoso. O suquinho sempre é bom, né, amor? Pega aí, mocinho. Muito obrigado. Sim, e aí, como é que tá aí? Tá tudo limpo, tá tudo limpo já. Olha só, gente, tem pé de minhama aqui. Tem pé de minhama grande mesmo, tá aí. Esse aqui é bem aqui, certinho. Até batata tem aqui plantada, ó. Esse aqui morreu o pezinho. Olha que lindo, gente, que tá ficando bem limpinho. Tem bastante pé de pimenta aqui, né? Oi? Tem bastante pé de pimenta aqui. Já tá agutando. Ó, outro pé de pimenta aqui. Esse aqui deu pequenininho, já tá cheio de pimentinha. Tem outro ali. Tem outro aqui, gente. Olha, outro ali também já florando também. Olha, outro aqui. Cebolinha. Esse pé de pimenta aqui quase vira, não foi? Foi. Melhor, faz coraíno, não é? É bom, né? Aí, o pé de pimenta. O pé de pimenta. O pé de pimenta. O pé de pimenta parece. Oi? O pé de pimenta que tava surto. Oi, tem gente, tem um fogo de pimenta. É não, esse é o outro. É, tem um monte de bolha aqui, né? É, tem um pé de gato, tem um de graça, né? Não, não. Tem um pé de pimenta aqui. Tem um pé de pimenta. Tem um pé de pimenta. Tem um pé de pimenta. Olha aqui, minha gente. A minha neguinha aqui já trabalha na inchada aqui. Já trabalha na inchada aqui. Essa é a trabalhadeira. Tava fazendo as covinhas pra gente plantar os quiabos, né, neguinha? É, vou plantar quiabo. Já tem muita coisa plantada aqui. Só vou plantar aqui quiabo, couve, pimenta que já tem, né? Ó, o monte de pé de pimenta. É, pé de sabugueira, né? É, pé de sabugueira já tem aqui. Não tem sabugueira fora esse? Não, só tem isso aí. Acabou-se. Acabou-se lá. Morreu. Foi. Espirou os pézinhos de pimenta, coisa linda, né? Brotinho, amarelinho. Bem pequenininho já tá botando pimenta. Deixa eu olhar se sai esse brotinho para a marinha ali. Eita, nega, aí tem uns pézinhos aí, né? Não é isso. Maricinho aqui pega o maricinho. Isso é bom. Ó, é aqui. Ó aqui, gente, a cimento de quiabo aqui, ó. Nós já tiramos os quiabos secos. É. Eu vou plantar três caroços em cada cova, né, vô? É. E eu vou cavando aqui para nega e plantando. Vou pegar também uns pernos de pimenta que tá ali. A terra é tudo molhada, né? Aí vamos plantar a coisa, né? Tava chovendo agora à tarde, aí ficou bom. Ficou molhadinha terra. Não foi nega? Isso aqui dá pra pegar de baixo. Aqui tem curva, né? Tem, amor. Tem curva. Você faz assim, você põe, vai, abaixa a gente aqui, irmão, né? E pra lá já pede curva, porque a curva só tem estalinho, mas ele vai brotar ainda, né? A gente vai plantar essa semana. Tá bom, eu vou deixar aqui pra gente passar, né? Pra cá é curva, irmão. Vou cavar buraco pra plantar pimenta, agora. Os curva, irmão, só um zainho aqui, é tudo. Tá, amor, que eu plantei essa semana. Minha puxa. Olha aí, outro pezinho aqui. Mas eles vai, aí brotam, aí começam a criar as folhas de novo. Agora aqui tem um fumiguelho danado, ó, é? Sim. Já plantou esse aqui? Já plantou esse aqui? Não, esse aí não. Olha aqui, aqui eu tenho três pés de pimenta, eu vou mudar logo, porque já tá ficando meio velhinho eles aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui? Aí eu vou plantar pra cá, amor, atrás, né? E o pé de que coisa que eu trouxe? De quê? Esse, né? De fato, pé de embu. Pé de embu, né? É. Bota aqui, já que eu já tenho, ó. Aqui tem aqui. Olha, só tem um lá. Só um lá aqui pra plantar, um bem pra aqui. Ó, só um bem aí no meio pra plantar. Pimenta. Eu te planto, vou tá onde? Dá pra saber o que tá ali no meio, até coisa plantada. É, tem tanta coisa aqui. O planta aqui nesse meio aqui, ó. É. Pimenta, acho bom. O pessoal, às vezes, quando chegar aqui, gosta de pimenta, hein? Ó, os inhame, a gente plantemos aqui só a casca do inhame. Sem ser o pedaço. Só a casca mesmo. E já tem, já tem inhamezinho. Olha. Olha pra aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Já tá começando a criar o inhame. Já tá começando a criar o inhame. Oi? Cabeu ele aqui. Samiei, só saiu o pé. E tem muitos, Samiei, tem muitos pezinhos lá. Samiei na frente. Lá tinha bem o pézinho novo lá. Vem bem o pé. Olha, outro pé de inhame aqui, ó. Como já tá de inhame. Tem, parece que três... Ó, tem outro aqui do lado de cá. Já tá colocando inhame, né? É, tem três inhame que botou nesse aqui, ó. E era a casca do inhame. Foi plantado. Mas agora vai crescer, que a terra tá molhada, né? Esse aqui é o nosso pé de pimenta. E as formigas comendo nós. E as formigas comendo nós, né? Pronto, agora aqui tá tudo cheio. Tem o pé de batata-cenoura ali. Tem curva. Tem o pé de alegrinha ali. O doutor plantou, acaba de mirar. Não precisa plantar o outro, então. De pimenta? Só se for aqui, assim. Não é de lá, amor, não. Fica muito perto. Eu já tenho um aí, ó. Eu vou ter povo dar uma rodada nesse pé de amora. Fica mais rápido, que ele bota mais. Ó, já tá cheio de amorazinha ali. Sim, amor. Agora eu vou pegar o pé de imbu. O pé de imbu. Onde é que nós vamos plantar ele, né? Vamos plantar ele bem no meio mesmo, aí. Fica bem bonito no pé de imbu. Eu plantei ele aqui, assim, ó. Eu tenho um pé de coisa aí, amor, né? Pra ficar perto desse pé de tanga. É melhor ver aqui, não. Oi. E aqui. É porque a raiz desse lado aí tira mais a frente da lagoa, sabe? Eu não cresci muito, não. Ele fica pequeno, que é do anão, né? Não é do anão de baixo. É em boa, não, é. Porque eu tenho que plantar ele, assim. Depois eu vou acabar com essa torceira de cana, que tá muito grande. Vou procurar um canto aqui pra ele, aqui. Então, o pé de laranja, que já tá. Fico fazendo isso. O resto é pra lagoa e o pé desse. O pé de... Tem outro lá, brotando, nascendo. Porque o amor não plantou ele bem aqui, hein? É porque eu botei aqui, porque já tem a sombra aqui, do pé de laranja. Aí quem tá aí, não vê a lagoa assim, né? Aí fica no mesmo trecho. E se botar aí, aí fecha mais a frente. Mas não cresce, não, amor. Mas mesmo assim, eu ouvi ele na internet, ele fica bem assim, ó. Ficou muito perto do pé de laranja, eu achei. Ficou lá. Tá aberto aqui nesse meio. Esse pé de laranja, esse pé de cana eu vou tirar. As canas, o planto lá embaixo, no poço. Chega, chega, amigo. Dissor doce, hein? Dissor doce, né? O meu Deus doce, ele escapou, olha. Olha, ele pega, né? O outro ali já tá grandão, né? Bonito. Já tá quase esflorando. O dedo já tá esflorando. Já sai até engol. Engol. Que coisinha lindã. O meu Deus doce, chega, mãe. Olha, mas tá bonitinho ele. É que ele vai sair, né? Agora, né? Tem que ter cuidado pra não... Assim, deixar as terras. Tomar conta dele, porque ele é muito pequenininho, né? É. Aqui a gente fica sempre limpando. É. Tomar conta dele, tá todo cheio de coisa aqui. Todo cheio de coisa. Isso aqui, minha gente, é um pé de maracujá doce. Come de colher, gente. Ele pode até comer sem precisar de fazer o suco. É. De tão bom que ele é. O pessoal diz, é maracujá de comer de colher, né? É. Ele é bem docinho. Aí eu vou plantar, amor. Olha, eu vou plantar na cerca da horta, né? É melhor que ele enramar na cerca, né? Depois a gente faz um estaleirozinho, bota uma tela de galinheiro, aí ele se enrama todinho. E aí, minha gente? Estamos aqui já. Terminamos lá o serviço da horta. Foi, nega? Foi, nega? Foi, nega? Foi, nega? Tudo organizadozinho. Aí vim pra aqui tomar um cafezinho, ó. Aqui de manhãzinho. Foi aqui. Aí, Jane fez aqui um pão recheado. Mas ficou tão gostoso, minha gente. Uma verdadeira delícia. E ela vai mostrar. Ela vai mostrar em um vídeo dela, né? Ela vai mostrar como fazer esse pão recheado. É verdade. E você mostra, né, amor? E esse foi mais um vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, minha neguinha? Tchau, gente. Um abraço a todos, né? É isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau